Samsung A51 bloqueado aí na conta Google, ele está no Android 13, binário 8, com a segurança do mês 8 de 2023. Nesse vídeo você vai aprender como desbloqueado no modo EUB, Exynos USB Booting. Opa, Christian Alves aqui, eu sou o seu distribuidor oficial no Brasil dos programas Sampro, Lock Tool, Chimera, Boyle Schematic e ZXW. E o aparelho A51 tem processador Exynos, e eu fiz um procedimento para você entender como é que funciona o modo EUB, Exynos USB Booting, que é exclusivo de aparelhos que tem processador Exynos aí, usando a ferramenta Chimera. Eu fiz um passo a passo para você aprender a desbloquear a conta Google de qualquer dispositivo Exynos aí. Mas antes de ir para o vídeo, eu quero dizer que toda semana eu estou aqui trazendo novos conteúdos, conteúdos práticos e atualizados que vão te ajudar a se tornar um profissional de desbloqueio software em smartphone. E todo o conteúdo que eu posto aqui, eu deixo os links para você baixar as ferramentas, os programas já testados, sem propaganda e sem vírus, para facilitar a sua vida aí através do nosso site Viver de Assistência. Então agora, vamos lá comigo, vamos retirar conta Google de A51 usando o modo EUB exclusivo de dispositivos Exynos. E caso não dê certo por algum motivo o desbloqueio que você está fazendo, você pode chamar nosso desbloqueio remoto que fazemos para você. Samsung, Xiaomi, Motorola, iPhone, Realme e outros. E para você desbloquear A51 aí, conta Google no seu dispositivo A51 que tem processador Exynos, do que você vai precisar? Você vai precisar ter aí ativada Chimera Samsung, tá? Link vai estar na descrição para você ativar sua Chimera comigo, ativação Samsung aí em 12 meses, para você se tornar aí também um profissional, você precisa ter uma ferramenta profissional, então o link está na descrição. Você vai precisar também do testpoint, né, do modo EUB, vou deixar a foto para você, mas você encontra também no próprio site da Chimera caso você queira. Mas eu fiz essa fotinha muito bonita, está aí bem detalhado para você fazer o testpoint no aparelho. E os drivers Samsung, é claro, vão estar instalados, mas quando você instala a Chimera, ela tem a opção para você já instalar os drivers aí. Então, vamos lá, vamos começar então a fazer esse procedimento, já que nós temos tudo o que nós precisamos. Mas vamos lá, abrir Chimera, dispositivo está aí, vamos lá para o aparelho. Olha aí, foi feita uma tentativa não autorizada. Ok, nós vamos desconectar do cabo, ok? E aqui, eu vou deixar o aparelho pronto para o testpoint, então você precisa abrir o seu dispositivo, tá? Fica atento, porque alguns aparelhos não precisam ser abertos. Primeiro passo é desconectar o flex aí da bateria, desconectei e saber o local do testpoint exato. Então, eu vou mostrar para você comparando aqui, vou minimizar, está aqui o testpoint, está aí. Então, você sabe onde é o local do testpoint. Para isso, vai precisar de uma pinça de boa qualidade aí, uma pinça metálica para fazer o procedimento. Então, vamos lá, testpoint eu já identifiquei, está aqui o local do testpoint, próximo aqui ao botão, liga e desliga, que a gente vai ligar daqui a pouquinho o aparelho também. Vamos lá, vou chamar a chimera, dispositivo está desconectado do cabo USB, ele está conectado, uma ponta está no aparelho, mas a outra ponta está aqui, te mostrando. Então, como é que é o procedimento? Eu vou fazer o testpoint aqui e antes de começar o testpoint, antes de mais nada, eu desconectei o flex da bateria, mas eu devo conectar. Então, o Exilum tem que ser com o flex da bateria conectado, tá bom? Então, flex da bateria conectado, eu desconectei e conectei para que o aparelho desligasse, foi por isso que eu fiz isso. Agora, já que eu desliguei o dispositivo, desconectando o flex, eu vou fazer o testpoint aqui no local correto, fiz o testpoint, vou inserir o cabo USB lá. E aí, automaticamente, a ferramenta já reconhece. Vamos aguardar, eu guardo um pouquinho, já está encontrando. Depois da identificação ali, que você vê que ela passar de mais ou menos 20%, 30%, pode soltar o testpoint. Pronto, pode soltar o testpoint, o dispositivo já vai ser encontrado. Foi lido? Você tem várias funções para esse aparelho, mas a que interessa para nós é aqui, FRP Screen Lock, eu vou clicar e remove FRP, FRP remove. Então, muito simples. Depois que o dispositivo é reconhecido aqui, no modo EUB Exynos, eu venho na guia FRP Screen Lock e FRP Remove. Simples assim. Fica atento, porque todo o processo, ele te mostra aqui. Se tiver algum erro, alguma coisa, FRP do ONIS, sucesso full, finish, hide, ok. Agora, vamos lá ligar o dispositivo. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou desconectar o cabo aqui e todo o processo agora, segue agora no aparelho. Então, vem comigo aqui, que eu vou para o aparelho. Então, tá ok aqui, eu gosto, eu gosto de desconectar o Flex, conectar novamente, ok. E aqui, ó, eu vou ligar o aparelho, né? Já que eu estou sem o Flex, eu vou, ó, sem o botãozinho, né, conectado, ó, ligar o dispositivo. Tirar o cabo. Ó, não ligou, não ligou. Para testar com você. Você pode ligar com os botões também, não tem problema nenhum, né? Mas aí você teria que conectar o botão. Vamos aguardar. Enquanto o aparelho segue inicializando, deixa o seu comentário. E aí, você já tem uma ferramenta profissional de desbloqueio, como Chimera, ou Lock Tool, ou mesmo o SunPro? Você já usa alguma dessas ferramentas? Se sim, deixa aqui embaixo no seu comentário, fala para mim qual ferramenta você usa. E se não tem, também coloca aí. Falou, não tenho ainda, mas é fácil você adquirir. E, de verdade, o preço de uma ferramenta, ela se paga com o decorrer do tempo. De verdade, ela se paga. Ou seja, na medida que você vai fazendo desbloqueio, torna-se a ferramenta ali que fica de graça para você. Porque você vai fazer os desbloqueios, ela vai se pagando, ok? E aí, o aparelho não inicializou? Agora, eu tenho uma grande novidade para você que quer se tornar um profissional de software e desbloqueio em smartphone. Veja só essa novidade. E agora, você pode se tornar um profissional em desbloqueio em software de smartphone. Acabamos de lançar na plataforma Hotmart uma série de cursos que vão te ajudar a se tornar um locker profissional. Tem curso para iniciantes que não tem conhecimento em software nenhum, está começando do zero. Tem curso para intermediário focado em semi-definitivo de Xiaomi e iPhone. E tem também curso avançado para te mostrar todos os segredos de servidores internacionais Samsung, Xiaomi, Motorola, iPhone. E quando você adquire um de nossos cursos, além de você se capacitar, você ainda contribui para o crescimento do canal. Link na descrição para você se inscrever agora. Muito bem, aparelho ligou aí. Agora, eu vou fazer as configurações. Espera lá, fica comigo. Tel, muito importante que você precisa fazer comigo. Pede não. Espera lá. Vamos lá. Iniciar. Aqui você já vai ver se foi feito ou não o procedimento. Pular. Apareceu a opção de pular. Pular. Agora, aqui eu vou fazer as configurações iniciadas. Está tudo pronto? Concluir. Agora sim. Agora vem aquele pulinho do gato. Toda vez que você termina de fazer um desbloqueio, toda vez que você termina de tirar uma conta Google, você precisa fazer aquela restauração para os padrões de faca. Não esquece. Então, vamos lá. Configurações. E aí, você vem aqui e escreve fábrica. E aí, você vai restaurar para os padrões de fábrica. Restaurar padrões de fábrica. É isso aí. E eu quero lhe dizer que eu vou deixar no card aqui um outro link para você que realmente quer aprender, para você que quer estudar, trazendo um outro desbloqueio usando a ferramenta Chimera. Então, vou deixar aqui para você estudar. Então, clica aqui. Eu te encontro lá. Até o próximo vídeo. E... Aquele abraço. E aí, eu te encontro lá.